Música Principal jogador do PSG e da seleção brasileira, o craque Neymar está na expectativa para ser convocado para a sua segunda Copa do Mundo. Ele aguarda ansiosamente o pronunciamento do técnico Tite, que começa às 14 horas, horário de Brasília. No Instagram, o jogador postou Esperando Neymar se recuperou muito bem de uma fratura no quinto metatarso do pé direito e é a principal esperança de gols da seleção brasileira no Mundial. O amigo Dani Alves, com uma lesão de última hora no ligamento cruzado anterior do joelho direito, não teve a mesma sorte e está fora do Mundial.